Mais um dia de concretagem aqui na ponte de Xambioá, desta vez aqui nos blocos, aqui embaixo dá um zoom Eu sou o Júnior Soares do canal Xambioá Notícias e Turismo, vocês estão acompanhando a concretagem Esses blocos são utilizados aqui na defesa dos pilares 22 e 23 do meio do rio Bem organizado assim você vai acompanhando, essa parte de ferro ali fica por dentro da cinta E agora estão jogando concreto para ficar bem fixo Depois eu vou mostrar a ilustração para vocês mostrando que eles vão ser instalados somente na metade, na parte de dentro do vão central Vocês estão vendo a metade da cinta, de longe a gente consegue ver Essa é a ponte de Xambioá atualizando para vocês, hoje 31 de julho de 2023 BR 153, nossa segunda-feira bem animada Ali tem o pessoal com a embarcação, estão curtindo ali Olha lá na frente, vocês estão vendo aquela embarcação A galera está curtindo ali, botou um flutuante, está tomando um banhozinho ali Bem animado O pessoal está indo para a temporada de praia também, curtindo as temporadas Informa como é que está a cidade de vocês, se tem temporada de praia Porque por aqui o pessoal está bem animado A gente vai sobrevoar o pilar de número 23 também para mostrar Que chegou mais ferragens, estão acabando de espalhar ali em cima Tem as cintas As cintas que eles vão colocar ali também Vou levantar aqui o drone e a gente vai mostrar Os trabalhos para vocês As bainhas metálicas Eu ia falar bainhas metálicas pessoal, por onde passa os cabos Que vai passar o cabo de aço Que vai ser esticado por dentro A cada bloco desse que é feito de 5 metros É colocado vários cabos de aço E ele é apertado Para ajudar no serviço aí De longe, está girando o drone São 1727 metros de obra Três anos de construção Vou mostrar agora a ilustração para vocês Olha aí para vocês Vocês estão vendo os blocos aqui embaixo A seta está piscando do lado e do outro Do meio para lá Tem um lado aqui que não tem Vocês estão vendo Esse lado que não tem É dos dois lados Então só vai ter na parte Que fica mais para dentro do vão central Porque pode bater alguma embarcação E elas vão ajudar na defesa dos dois lados Olha essa imagem de longe O rio secou muito Depois eu vou medir a profundidade dele E mostrar para vocês A gente vai sobrevoar agora aqui Eles estão mexendo aqui na ponta E lá em cima está chegando material Olha a quantidade de ferragem que chega É o dia inteiro uma embarcação Trazendo ferros e ferro Pessoal, é muita ferragem em uma obra dessa Coisas grandes, pesadas É o uso de dignidade que você precisa A lei em uma obra não para Iniciada pelo presidente Bolsonaro Depois de 40 anos de espera Ela saiu do papel Michel Temer assinou em 2017 Aí passou em 2017, 2018, 2019 Somente em 2020 Com o presidente Bolsonaro Ela saiu do papel Dá para a gente ver aqui as cintas metálicas As ferragens Olha esses blocos que eles colocaram Nas extremidades da treliça Essa aqui são as cintas metálicas Essa cor branca Por onde vai passar os cabos Serão colocados naquela ponta Que eu mostrei para vocês Eu já vou mostrar a ilustração Tem a bomba aqui também Que é utilizada Para jogar concreto Olha aí Já avançou muito Rapaz, quem está acompanhando aqui Está vendo direto É igual a criança crescendo Quem está acompanhando ela Pensa que não está crescendo Mas quem passa 2, 3 meses sem ver Quando chega Vê a grande diferença Olha, essas cintas metálicas Vocês estão vendo aí Bainhas metálicas Serão colocadas lá Nos dois lados Aqui é do lado de Xambióia Tocantins Tem o lado do Pará também Para mostrar para vocês Eu quero agradecer pelo Pix A Beton Geotec SS Limitada A Casa e Loja Comercial Limitada Em São Paulo Capital A todos os funcionários Uma alusão para vocês aí Da Casa e Loja Comercial O Jurandir Barreto de Moraes O Oswaldo da Rosa Soares O João N.S. Espíngula Obrigado José Alves dos Santos A Dona Maria Dias Ventura José de Brito Irmão José Cleio de Souza Lima O Jaime Maximiano Deon Getúlio João Esteves Lá de Londrina, Paraná Sempre contribuindo com o nosso canal Que a gente está com a documentação Já chegando da voadeira E vamos colocar a capota dela E fazer matérias aí Com moradores de Xambióia e São Geraldo Essa embarcação que vocês estão vendo aí Ela está chegando com mais ferragens Para ser colocada lá em cima Ela que dá assistência O dia inteiro aí Quero agradecer também pelos comentários Mandar uma alusão Para os participantes do canal aí Sempre que vocês comentarem E deixar o nome da cidade O estado a gente seleciona E manda um alô para vocês O Remus Pereira Lá de Barra Velha Santa Catarina Obrigado O senhor Remus Pereira O Rony de Curitiba Paraná Uma alusão para ele Familiares O senhor Irto Moraes De Mojiguassu São Paulo O Paulo Sembranelli E o Mariano Gonzalez Esse aqui é o canteiro de obras Se dá para vocês verem Essa linha que foi feita Onde essa água está passando Eles fizeram agora recentemente Olha aqui Os caminhões saindo Olha lá Vocês estão vendo Vou avançar um pouco Para vocês verem Tanto que está bacaninha Eles passaram a máquina Aqui já para Servir para escoamento da água Quando começar o inverno Eles utilizaram a máquina Aqui Que é uma lagoa Por onde passa a água De um lado a outro Tem uma bueira Bem aqui Eles limparam Estava Com a máquina limpando aqui Para Não atrapalhar O escoamento da água A equipe da ponte Estava limpando isso aqui Para evitar o lagamento Do canteiro de obras Vai de um lado ao outro Aqui A água passa E segue nessa vegetação Durante a enchente Aqui é o porto da balsa Tem dois pontos de balsa Aqui Da balsa Pips E da outra E sempre a gente está atualizando Inscreva-se no nosso canal Ajuda o nosso canal a crescer Estamos chegando a 25 mil inscritos Você quer ajudar o nosso canal Ajude aí se inscrevendo Inscreva Curte Comenta Quem puder ajudar com o PIX Será muito bem-vindo Está aí para vocês Atualização Fechando o mês de julho De 2023 Da Ponte Xambioá 31 de julho Segunda-feira Informações para vocês Logo logo E nosso canal Amanhã de volta Com mais imagens Eu vou mostrar A temporada de praia Para vocês O último domingão Eu gravei lá para vocês E amanhã será postado Aqui no canal Mostrando como foi Aqui Na praia do Murici de Xambioá Valeu pessoal Tchau 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 Tchau